Olá, avaliando as estatísticas do canal e até mesmo recebendo feedback das pessoas que acompanham eu percebi que eu tenho dois tipos diferentes de grupos que assistem aqui o canal então eu decidi criar dois novos projetos para poder atingir esses grupos eu vou criar o projeto a rapidinha da saúde mental e a rapidinha do trader ou seja, os meus vídeos eles costumam ser um pouco longos para que eu explique de forma mais detalhada tudo que precisa ser explicado até mesmo pelo conteúdo psicológico e científico que eles possuem mas eu também tenho essas pessoas que querem vídeos mais curtos, mais compactos que tenham a informação mais rápida então esses vídeos vão falar sobre as mesmas coisas, mas tudo resumido em menos de um minuto então eu sempre terei o mesmo tema com dois vídeos diferentes um mais curto para atender esses públicos e um mais longo onde você pode de forma detalhada entender um pouco melhor tá bom? espero que gostem e vão me dando aí o feedback do que vocês estão achando um abraço e até mais